No programa anterior, considerámos a mudança registada num regime legal relacionado ao gás natural em Angola, em 2018. Para dinamizar o desenvolvimento das descobertas de gás, ampliar a diversificação energética e a sua utilização como matéria-prima, incluindo a indústria petroquímica e produção de fertilizantes, o Executivo Angolano isaurou o Decreto-Lei nº 7-18, de 18 de maio, que estabelece o regime jurídico e fiscal aplicável às atividades de prospeção, pesquisa, avaliação, desenvolvimento, produção e venda de gás natural em Angola. Esse marco é responsável pela captação do interesse de investidores para a nossa economia. A optimização do gás natural contribui para minimizar o impacto ambiental e maximizar a produção de petróleo e do gás associado de forma sustentável nos blocos 0-14, 15, 17, 18, 31 e 32. Busca também incluir recursos de gás não associados para fornecer à fábrica Angola LNG, de modo a manter o seu funcionamento na ordem dos 65% acima da sua capacidade. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, buscando maximizar a criação de valor para o Estado, trabalha afincadamente com os seus parceiros. É assim que prevê levar a bom porto no setor o desenvolvimento dos projetos em curso e as novas concessões. ANPG. Por uma Angola mais próspera.